É não, porque assim, Twitch ainda vai avisar as pessoas e vai ter todo aquele tempo e tal. Então assim, eu já aprendi, eu já tenho a minha telinha de soltar antes, deixo um tempo e depois eu entro, entendeu? Só que com você é rápido, o pessoal já tá dando isolar ali. Já, já tem, já tem, já tem gente do Point aqui ouvindo a gente. Mas eu vou fazer uma telinha. Olá a todos os jovens, só os viciados aqui, ó, vou postar assim no Twitter. Estamos ao vivo. Hoje a gente começou pontualmente, entendeu? 22 e 4, isso é um milagre. Só quem viveu sabe. João Carvalho, enquanto o povo entra, se apresenta, faça seu merchan aí pro pessoal. Olá jovens, olá Point dos Jovens, eu sou o João Carvalho, tô aqui mais uma vez com a dona Laura pra gente fazer o comentário pra deixar a Renalda Azevedo muito puto. Que problema que tem do MBL, gente, tadinho. Então, estamos aqui mais uma semana pra trazer você jovem pras tetas do marxismo-leninismo, do marxismo-leninismo-ismo. Sejam muito bem-vindos. Sigam a gente aqui no canal de dona Laura, que está cada vez mais gigantesco. Laura agora está a verdadeira streamer, já tá quase comprando suas fraldas geriátricas pra servir a Jeff Bezos por horas e horas e horas semanais. E o tio também tem um canalzinho. Então você, jovem, pode também ir lá no canal do tio, assim disse o João, e deixar seu sub, se estiver sobrando, e deixar seu follow para o tio. Então sejam bem-vindos. Mais uma noite de diversão. Então eu hoje trouxe um vídeo muito bonito, um vídeo muito forte, muito pujante, pra que eu possa ver com a Laura. Tenho certeza que ela se emocionou muito. Ela me ligou chorando quando ela viu o vídeo. Ficou muito tocada. É um vídeo real. Até agora eu estou tentando... Conter minha sensação. Vocês podem esperar que vai ser coisa boa. Bom, boa noite, Ponte. Alguns avisos importantes pra falar aqui com vocês. Pra falar aqui com vocês. Toda segunda-feira, toda quinta-feira, 22 horas, é dia do quê? É dia de Ponte dos Jovens. A gente está aqui com os três quadros mais icônicos. Reagindo os estranhos, doutrinando os estranhos no Ômegle. Teremos segunda-feira que vem. Hoje temos sommelier de liberal. E na quinta-feira que vem não teremos sommelier de liberal, mas teremos nossas histórias. Hoje eu vou ler mais um e-mail pra vocês pra fazer aquela publi do nosso quadro icônico lendo os e-mails que eu recebo do Ponte. Lembrando que eu já estou engatilhada com a nossa tatuagem escrito Ponte. Porque a gente está a menos de 20 pessoas se inscrevendo no Apoia-se pra gente bater a nossa meta. Tá um negócio muito sinistro mesmo. Então, assim, vão se inscrevendo que a tatuagem vem aí. Pra quem tá perguntando, tá? O doutrinando os estranhos no Ômegle é segunda-feira que vem, às 22 horas, sem falta. Outro aviso que eu tenho pra passar pra vocês, galera, é o seguinte, deu certo, estamos firmados, né? Assinam o contrato provavelmente até segunda-feira no máximo e vem aí o primeiro desenho marxista do Brasil, entendeu? O Ponte conseguiu. João Carvalho, te agradecer, velho. Porque você é necessário. Não à toa que você estará presente no desenho que ainda a gente chama de ser ingrato, né? Inclusive, se vocês quiserem e permitirem, eu adoraria fazer minha própria voz no desenho. Cara, seria incrível. Imagina lá. Cara, sabe o que tem que ter? Eu vou conversar isso com o pessoal que vai estar fazendo as histórias. É que, assim, tem que ter a frase do capitalismo falhou e falha. Imagina o João versão desenho animado, dublado por o senhor João Carvalho, colocando pras crianças, cara. Pras crianças. Tem que fazer, João, uma versão kids dessa frase. Entendeu? Já vai pensando aí nisso. Porque é só coisa linda, entendeu? Está alingrado e está no ventre no momento desse, entendeu? Está saindo da jaula o monstro. E você pode ajudar a construir isso. Você pode fazer parte disso. Ajudando através do Apoia-se, né? Que é a nossa plataforma de apoio, tanto ao meu canal no YouTube, tanto quanto as lives aqui na Twitch, conteúdo que eu solto no Instagram, que eu volto a soltar no Instagram. Falando nisso, gente, a segunda mensagem, o segundo recado, antes da gente ir diretamente para as nossas reações, é um papo meio sério, assim. Toda vez que eu tenho abrido a caixinha, que eu tenho visto a DM, nem até mesmo e-mail, eu estou vendo muita gente mandando mensagem, pedindo vídeo novo do canal. E eu vou ser 100% aberta com vocês aqui em relação a isso. A gente está com o vídeo gravado já. É um vídeo gravado antigo. Foi no começo do mês. Mas eu não estou dando conta de soltar vídeo no YouTube por questões de saúde mental. Eu estou vivendo um momento muito complicado. As pessoas mais próximas de mim já sabem disso. Mas eu tenho diminuído um pouco o ritmo para cuidar um pouco de mim. Então, eu vou voltar. Fiquem tranquilos. Provavelmente, semana que vem, a gente tem vídeo novo. Mas é por isso que a gente está sem um vídeo, é um tempo sem conteúdo no Instagram, sem conteúdo no YouTube. E eu sei que os algoritmos são cruéis mesmo, derrubam mesmo o alcance. Mas chegou num ponto, assim, eu vou falar com vocês de uma maneira mais direta. Se eu não fizesse isso, eu não sei se eu estaria aqui hoje com vocês. Então, eu precisei realmente tirar esse tempo. E é isso, gente. A gente vai voltando, sabe? Vai dar certo. E é isso, assim. Pedir minhas desculpas para vocês. Mas, ao mesmo tempo, para dizer que realmente essa semana ainda não tem vídeo, né? Não vai ter nesse sábado e no domingo. Espero conseguir soltar vídeo novo essa semana. Estamos aí com a Twitch. A Twitch tem me ajudado bastante. Tem sido um espaço que eu tenho gostado de produzir conteúdo. Eu recebi mensagem até no Twitter, porque viram que eu diminui o ritmo de postagens. E é isso, galera. Eu estava tomando conta da minha saúde mental. Não estava em casa nos últimos dias, para dizer assim. É isso, assim. Vou botar o meu notebook para carregar aqui, porque a bateria está acabando. Segundo, o João vai tocando aí para a gente. Só para enquanto eu boto isso daqui para carregar. Então, tem certeza que eu falo, não somente no meu nome, mas em nome de todo o Point dos Jovens, quando eu falo que Laura não sentirá frio ao tomar essa decisão, porque ela está coberta pela razão. Saúde mental é a prioridade sempre, jovens. Eu tenho problemas constantes, a Laura também tem, muito de nós que lutamos, que dedicamos nossas vidas a fechar todas as portas possíveis para abrir as pontas para o futuro que nós queremos. Sofremos um peso muito grande com isso. Não só a gente sofre esse peso. aqueles que estão próximos a nós, aqueles que são do nosso ciclo mais próximo, sofrem muito também com isso. E a gente, às vezes, carrega uma responsabilidade muito grande, que não é uma responsabilidade só para com a gente, que é uma responsabilidade para com muitas pessoas. A Laura é um ser humano maravilhoso. Tenho certeza que nós todos aqui vamos dar todo o apoio que ela precisa e que ela merece. E porque a gente precisa de explorar a Laura loucamente, não só agora. A gente precisa de fazer com que a Laura seja a nova Fagundes Teles do comunismo brasileiro e morra com 103 anos fingindo que tem 98, trabalhando na construção de um Brasil já socialista. Tenho certeza disso. Então, assim, dada a necessidade premente de Dona Laura para a Revolução Brasileira, eu fico muito feliz de ouvir isso. Porque vira e mexe, eu falo com Laura, Laura, você tem que se cuidar. Laura, Laura, se cuida. E Laura está se cuidando, gente. Então, assim, quando Laura se cuida, ela cuida de todos nós. Então, assim, fico super feliz mesmo, assim, de coração. Diga não ao algoritmo, diga não às fraldas geriátricas de Jeff Bezos. Não aceite um chat da firma cuja palavra sindicato e a palavra banheiro seja proibido. Então, você está corretíssima e pode saber que você tem nosso apoio indelével, incomensurável e eterno. Então, fico feliz, Laura, de saber que você está se cuidando. Agradecer você, João. Você fez parte, assim, foi uma conversa com você que foi decisiva para isso, você sabe. Agradecer todo o carinho que eu estou recebendo do Point. Infelizmente, a gente perdeu 10 apoiadores por causa desse tempo sem postar no YouTube. Mas, realmente, gente, assim, é uma questão de saúde mental mesmo. E eu precisava fazer isso. Estava num momento, assim, de surto total, assim. Enfim. Agradecer o carinho de todo mundo. Point. Vamos começar o sommelier de liberal, viu? Ah, gente, lembrando que amanhã já tem conteúdo novo no Instagram. Então, para quem está clamando, quem está chorando, só não vai ser no ritmo que era, sabe, galera? Mas estamos voltando aos pouquinhos, vamos produzir conteúdo, não vou deixar vocês desamparados. Enfim. Também a gente tem vários outros influenciadores, vários outros comunicadores marxistas também. E é isso, galera. Partiu hype, partiu apoiar o canal. E hoje eu ouvi falar, senhor João Carvalho, a dona Lara, minha amiga, né? Editora do canal Laura Sabino, da Twitch Laura Sabino, avisou que o sommelier hoje está brabo. E aí o João Carvalho... O João Carvalho falou assim, Laura, eu vou te passar um vídeo que é um vídeo que vai acalmar os nossos corações. É um vídeo lindo. E como o João já disse aí no começo, eu fiquei emocionada, liguei para ele chorando quando ele me enviou esse vídeo. Assistam com atenção aqui para a gente se preparar. Você é um homem casado, né? Eu? Como assim? Não é você que é namorada de Eduardo? Sou sim, por quê? Você não sabia que ele era casado? Pois agora, veja. Casado? Mas a gente namora há cinco meses. Pois é, ele é casado. Mulher, toma vergonha na tua cara. Nossa, me desculpa, eu não sabia, mas eu vou resolver isso agora. Sim, então quer dizer que você é casado? Como assim? Você tá louca? Você acha que eu não sei que você é casado? Barulho e a sua mulher no meio da rua ela me parou e me mostrou até a aliança. Não, realmente você está certo. Eu já fui casado, mas ela já faleceu e faz cinco anos. E hoje é o aniversário dela. O quê? Como assim? Eu te amo, amor. Você merece ser feliz. Nasce um clássico. Nasce um clássico que é o golfe brasileiro. É maravilhoso. A Jess Hands, que ela usa para sumir, sabe? Na hora que ela se percebe enquanto cadáver. Morta. Ela fala, o quê? Não, tem dois anos que ela está morta e assim, cara. Cinco anos, igual o MC Olho de Gato, né? Vamos lembrar de Zoio de Gato, que também hoje fazem cinco anos. Eu adoro essa referência cruzada muito sutil, de exatamente hoje fazem cinco anos. Zoio de Gato verso, cara. E é isso, assim. É o nosso golfe brasileiro. É incrível. E seguinte, galera. Eu vou fazer uma publi aqui antes. Quem assistiu o Point dos Jovens na segunda-feira passada já vai conhecer essa história. Eu peço licença para vocês para fazer a publi aqui de um e-mail que eu recebi a semana passada. Lembrando que quinta-feira que vem a gente vai ter de novo um quadro só de lendo essas mensagens, nesses e-mails que eu recebo. E aí o pessoal votou na última live do Point dos Jovens para aqui no sommelier eu ler para vocês a história do papagaio, o e-mail que eu recebi. Entendeu? Então eu vou ler de novo a história do papagaio porque segunda-feira a gente recebeu. Cara, e-mails tão fortes, tão pesados que eu não quero repetir o da semana que vem. Então eu vou usar o espaço do sommelier. Então é o momento do chat mandar, as figurinhas do papagaio porque quem é do Point sabe. Só quem viveu sabe, sabe, Gabi? Vou ler aqui a história do papagaio. Namastê para vocês. Oi, Laura, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que adoro o seu canal e amo o Point dos Jovens. Quando você passou o e-mail para a gente divulgar as histórias, eu pensei muito se deveria ou não enviar essa história porque ela é muito específica e temo que pessoas que conhecem um dos envolvidos reconheçam a história. Mas o que eu não faço para entreter o Point dos Jovens? Pois muito que bem. Essa é a história perpassa gerações e dura até hoje. Sou de uma pequena cidade do interior do sul. Meu pai é professor e bastante crítico. Ele e minha mãe eram hippies na juventude. Muito hippies no nível. Em determinado momento de suas vidas, resolveram viver apenas com uma casa, uma horta e uma cabra. Tudo da casa era feito de palha. Dormiam em esteiras de milho. Por esse motivo, eles sempre foram adeptos à não monogamia. São bissexuais. Eu acho... Não, calma aí. Por este motivo, Laura, desculpa. Esse momento é muito fenomenal. Porque assim, eles dormiam em esteiras de milho. Vírgula. Por este motivo. Por este motivo. Eu gosto da condicionalidade. Os caras... Você que está querendo experimentar a bissexualidade e está em dúvida, compre uma esteira de milho. É tira e queda. Comprou a esteira de milho, poliamor e bissexual. É na hora. É uma ligação direta de um com o outro. É isso. Aí, ó, se liga. Bom, minha mãe se diz bissexual e meu pai responde que só se vive uma vez. Por esse motivo, na minha casa sempre aconteceu todo tipo de bizarrice. Como meu pai trocar o Fusca por um estoque da loja de incensos do bairro que tinha falido. Minha mãe puxava passeios ciclísticos pela cidade. Por esses motivos, cresci careta e sem querer levar meus amigos em casa. Afinal, como eu poderia explicar a eles que o papagaio da minha família falava frases em indiano? Quando eu tinha 14 anos, estava apaixonado pela menina da escola e conversei com eles por semanas com meus pais sobre a importância desse dia. Eles prometeram se comportar, mas pediam que eu avisasse antes. Acontece que nesse dia eu dormi na casa de um amigo do colégio e esqueci de avisar pra eles. Mas tudo bem. O que poderia dar... O que poderia sair de errado no plano se eu chegaria em casa pelo menos uma hora antes da chegada da guria? A resposta é tudo. Quando eu cheguei na minha casa, eu vi uma cena que até para os moldes da minha família foi estranho. Meu pai, minha mãe, um rapaz barbudo, uma transexual e um rapaz albino estavam nus, sentados em círculos dizendo que estavam fechando um circular mágico. Na hora, fiquei apavorada. Fiquei apavorado. Peraí. Peraí. Quem ficou apavorada foi você, né, Laura? Toda vez que você lê. Toda vez que eu lê esse negócio ficou melhor. O melhor é que teve a rede do Humberto agora. Estava o Humberto falando com o Ian. Inclusive, assim, dois monstros, né, cara? O Humberto e o Ian. Beijo para os dois. São duas pessoas espetaculares. Os caras entraram na hora do estavam nus meu pai, minha mãe, um transexual, um maluco albino, não sei mais o que. Ó, o pessoal do raid aí que chegou agora, né, do negócio do Humberto. Pessoal, vou contar para vocês a história que eu estou lendo. Meu nome é Laura Sabino, para quem não conhece, né, eu sou youtuber. Tenho aqui esse humilde canal na Twitch. E o que está rolando aqui, né? Eu estou fazendo a público porque a gente tem live no meu canal aqui na Twitch. Toda segunda-feira, às 22 horas, e toda quinta, às 22 horas, segunda-feira que vem. A gente vai estar doutrinando estranhos no Ômegli aqui na Twitch. E na próxima quinta, a gente vai estar contando, lendo e-mails aqui para vocês. E aí, eu estou contando a história, uma das histórias que eu recebi por e-mail para fazer público de uma prévia do que vocês vão receber na semana que vem. A gente está lendo a história de um rapaz que tem os pais índios, índios não, né, hippies, e que agora é... E que agora ele está indo levar a namorada para a casa dele, entendeu? Só para quem perdeu, tem um detalhe que é muito importante. Ele afirma no e-mail que os pais deles se tornaram bissexuais por dormirem em esteiras de milho. Esse é um grande momento do e-mail que vocês talvez tenham perdido por ter entrado depois, né? Tem essa afirmação perempitória, né? Que assim, meus pais eram tão hippies que abandonaram tudo para viver numa casa com a cabra, tudo era feio de palha, eles dormiam em esteiras de milho. Portanto, por isso, eram bissexuais. Esse é um grande momento do e-mail. É perfeito, é perfeito. É o tipo de e-mail que eu recebo. Sejam bem-vindos ao Ponte dos Jovens, galera. Sejam bem-vindos ao Ponte dos Jovens. Continuando a leitura do e-mail. Embora para irmos para algum outro lugar. Peraí, peraí, peraí. O que poderia sair do plano já que eu chegaria em casa pelo menos uma hora antes da chegada da guria? A resposta é tudo. Quando eu cheguei na minha casa, vi uma cena que até para os moldes da minha família foi estranha. Meu pai, minha mãe, um rapaz barbudo, uma transexual e um rapaz albilo, estavam nos sentados em um círculo, dizendo que estavam fechando um círculo a mágico. Na hora, fiquei apavorado, pois minha namorada estava para vir na minha casa e o cheiro de incenso estava muito forte. Incenso. Eu estava no meio de uma crise de ansiedade quando a campainha tocou. Eu estava mesmo muito apaixonada por essa moça. Então, tentei fazer o máximo possível para ela ir embora. Para ela ir embora ou para irmos para outro lugar. mas ela sentiu que eu estava tentando esconder algo. Você está cheio de segredos, Sérgio. Você não está afim de algo realmente sério? Pode falar que eu não vejo problemas, mas já estamos ficando há oito meses. E para mim, assim, não dá. Se eu não sou boa o suficiente para ser apresentado aos seus pais, então eu não sou boa o suficiente para ficar com você. No momento, senti uma agonia e um desespero imenso porque eu amava aquela guria do fundo da minha alma. Então, eu só consigo dizer posso te levar lá em casa, só que hoje você não pode ver meus pais porque eles estão ocupados. A Marta e o Eduardo suplici estão aqui. A única desculpa lógica, né? Você chega em casa, está rolando uma suruba telemita num ciclo de invocação. E aí, o que você fala? Olha, meus pais não podem te atender porque no outro quarto eles estão com o próprio camarada de Stalin e Lenin. Não vai ter como. Eu não faço a mínima ideia do porquê falei isso. ou porquê escolhi logo a Marta e o Eduardo suplici. Mas falei. A menina ficou completamente confusa e disse que legal. Eles têm algum parente aqui? Eu, doido para acabar com o papo e para justificar o fedor de incenso e vela, falei que eles iam de São Paulo uma vez por ano para limpar as energias. Ela respondeu legal. ela perguntou se podia ao menos dar um oi para eles e eu disse que não podia porque o Eduardo e a Marta estavam no meio do ritual. Eu estava tão nervoso que tive uma crise de diarreia. Falei para a guria ficar no meu quarto e fiquei uns 15 minutos no banheiro suando frio e morrendo de vergonha. Quando eu saí, ela já não estava no meu quarto. Então, fiquei desesperado. Corri para a cozinha e ela não estava até que ela me chama e diz Sérgio, olha o que eu achei no quarto dos seus pais. Ela me mostrou alguns LSDs, maconha e vibradores. Eu fiquei morrendo de vergonha até que ela disse tomei meio desses. É muito forte? É muito forte? Naquela altura do campeonato, eu só queria chorar. Levei ela para o meu quarto e dei barrigo e dei barrigo antes de me ouvir do cheiro da casa, falar coisas desconexas. Passados uns 40 minutos, a menina estava literalmente alucinando. Nesse momento, meus pais e os outros hippies saem da sala nu para eu tomar um chá calmante. Chamei minha mãe no canto e expliquei a situação. Ela vestiu um roupão, brigou comigo por permitir que mexessem nas coisas delas. Eu tive outra crise de ansiedade, de diarreia. Quer dizer, expliquei ela e fui para o banheiro. Quando saí, a guria estava do lado dos hippies, agora vestidos e dizendo que a Marta e o Eduardo suplici ficam peladões. e que são amarelos e mais jovens pessoalmente. Bateu, bateu forte. Chegamos a conversar sobre o ocorrido. Demorou meses para ela voltar a ter coragem de ir lá em casa de novo. Mas no dia que ela voltou, ela foi brincar dizendo Oi, louro! E o nosso papagaio respondeu Namastê! E ela nunca mais voltou. O melhor de tudo é que ela conseguiu tancar a suruba, tancar o LSD, tancar os vibradores, o rolê todo. O papagaio cumprimentar soltando Namastê, ela falou assim não, aqui para mim é o ponto de ruptura. Ultrapassou todos os limites. E ultrapassou tudo. Eu ter feito aquela suruba louca com os seus pais, louca de LSD, dos seus pais, achando que na verdade eu estava fazendo uma suruba com Marta e Eduardo Suplicy, sussa. De boa, quem nunca? Uma terça-feira qualquer. Marta e Eduardo Suplicy amarelos. Amarelos, amarelos. Marta e Eduardo Suplicy dos Simpsons. Isso aí, show, tranquilo. Quem nunca, lá? Normal. Agora, o papagaio professor de yoga, aí não. Aí já é demais. Aí já é demais. Só para falar uma coisa para vocês, fica aí então o tipo de coisas que eu leio aqui os e-mails que eu recebo. Lembrando que a gente tem dois desfechos para a semana que vem, que é o desfecho do David Brasil. Quem viu a live sabe da história que a gente recebeu que tinha o David Brasil. E aí, a gente mandou um áudio para ele ao vivo e tal. E também tem a chance de semana que vem, eu não vou falar que não, a gente tem o vídeo do papagaio falando namastê aqui para a gente que o menino não vai te matar. Aí sim. Ó, segunda-feira Doutrinar Estranhos no Ômegli. E quinta-feira a gente tem histórias inéditas aqui. Dito isso, João Carvalho, dito isso, o ponte dos jovens. Vocês sabem em que momento que é agora? Vamos de sommelier de Lúcia e Ucrânia. Fulava Ucrânia. Nas últimas semanas, o mundo inteiro parou para assistir a poderosa Rússia invadir uma Ucrânia dividida e à beira do caos. E conforme as imagens chocantes desse conflito vão sendo transmitidas para todo o planeta, uma dúvida começa a pairar na mente de todo mundo. Será que estamos à beira de uma terceira guerra mundial? Ah não, Castelo, é a Guerra Fria. Esse eu acho que não acabou já faz uns 30 anos. Bem, se você não lembra porque dormiu na aula, eu vou relembrar. No século XX rolou a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que disputavam quem mandava mais no mundo. Porque esse desafio é o que nós vamos a aceitar. E fazer tudo isso e fazer tudo certo. E fazer tudo isso. Isso só terminou quando a União Soviética implodiu, se separando em várias repúblicas independentes. Como são os casos da Rússia e da própria Ucrânia. Mas mesmo sem Guerra Fria, a OTAN continuou a existir. Nesse novo cenário mundial, ela se tornou essencial para aumentar a influência das potências ocidentais e passou a aceitar cada vez mais países como membros. E dos anos 90 para cá, várias nações que entraram para a OTAN são ali, da vizinhança da Rússia no leste europeu, como a Polônia e a Romênia. Até mesmo antigas repúblicas soviéticas como a Estônia e a Letônia e a Lituânia agora fazem parte da OTAN, que tinha 12 países quando foi criada e hoje conta com 30 nações. Então o que aconteceu é que a OTAN começou a aumentar sua influência pelo leste europeu. Só que aí tem um detalhe muito importante. Qualquer grande potência que manda na OTAN, como os Estados Unidos, pode montar bases militares no território desses países que entram na aliança. Agora, sabe quem é que não curte muito essa ideia, né? A Rússia, claro. A verdade é que eles não lidam muito bem com esse negócio de ver exércitos de outros países perto da fronteira deles. Por que se... Quando a Rússia era o Império, foi invadida pelo Napoleão. Aí depois que virou União Soviética, foi invadida pelo Hitler. Então se você chegar armado perto da fronteira da Rússia, eles já vão te olhar bem torto. Então a Rússia odeia essa história que estão tentando ter exércitos carabéns mais perto dela. Isso faz sentido. É só inverter essa história pra ficar fácil de entender. Você acha que os americanos ficariam felizes se a Rússia começasse a construir suas bases militares no México ou no Canadá, bem do lado da fronteira com os Estados Unidos? Imagina se tivesse uma crise de mísseis, não sei se ela é em Cuba. É exatamente assim que a Rússia vê esse domínio da OTAN perto das suas fronteiras. Tá, mas como é que isso virou uma operação militar de larga escala com exércitos russos atacando pontos estratégicos na Ucrânia inteira? Basicamente, o problema todo que tá rolando agora é que a OTAN quer que as regiões perto da Rússia fiquem alinhadas com a agenda dos países ocidentais. E a Rússia não quer nem ouvir falar disso. A Rússia entende que isso é uma ameaça à sua segurança, ao seu território e ao seu povo. E é isso que nos leva à Ucrânia, que é uma espécie de joia da coroa nessa disputa. É só olhar o tamanho da fronteira que a Ucrânia tem com a Rússia pra entender por que a OTAN adora controlar esse mundo. A Rússia nunca engoliu direito a história de que alguns países aliados mudaram de lado depois da Guerra Fria, preferindo andar com a turminha da OTAN e não com a galera de Moscou. A Ucrânia não faz parte da OTAN, isso é importante vocês entenderem. Mas a OTAN vem flertando com eles já há algum tempo e a Rússia não admite que a OTAN cresça os olhos pra Ucrânia e o motivo disso vai além dos países divididos em fronteiras. O lance é que da opinião do pessoal de Moscou, quando você fala da Ucrânia, você está falando de um país que sempre foi quintal da Rússia. Vamos olhar um pouco para essa história. A Rússia mandou, pelo menos, teve grande influência sobre a Ucrânia durante boa parte da sua história. Com sua enorme produção de trigo, a Ucrânia sempre funcionou como um grande celeiro de Moscou. Agora, isso não quer dizer que a relação entre os dois países sempre foi tranquila, mesmo porque uma parte da população ucraniana, historicamente falando, sempre foi oposição ao domínio político da Rússia. Essa relação com o Flip Rosa teve alguns momentos muito violentos, especialmente no século XX. Um deles é uma tragédia humana que aconteceu quando a União Soviética era comandada pelo Josef Stalin. Explicando de forma rápida, a partir de 1929, a União Soviética começou um processo acelerado e violento de coletivização das terras das suas repúblicas, se apropriando das fazendas e tomando parte da produção agrícola. E foi na Ucrânia onde isso aconteceu de forma mais brutal. O resultado foi o que os ucranianos chamam de Holodomor, uma palavra ucraniana que significa morte pela fome. Porque essa política do Stalin, ao mesmo tempo em que aconteciam problemas climáticos, fez milhões de ucranianos morrerem de fome entre 1932 e 1933. Na verdade, várias regiões da União Soviética passaram fome nessa época. A Ucrânia foi uma das que mais sofreu com isso, porque a repressão do governo do Stalin foi violenta contra os camponeses que escondiam alimentos para não entregar as autoridades que não tentavam fugir do campo e da Ucrânia para sobreviver. João, vamos começar? Vamos. Você quer começar? É... que eu tenho algumas coisas para falar aqui. Fala você que eu complemento depois. Gente, vamos começar então por um ponto assim. Vamos falar do Castanhari, né? Não é a primeira vez que a gente tem um problema com o Castanhari, que eu vejo essa polêmica. Eu nunca entrei nisso. Eu até comentei lá no perfil dele, porque... Castanhari tem um problema com fontes, né, cara? É... O grupo de historiadores dele é um grupo duvidoso, é uma galera que já participou, por exemplo, e o alterizou, né? Por exemplo, o Guia do Politicamente Incorreto quando foi para o History Channel. E ele não consegue colocar as fontes, né? Assim, eu não consigo entender como, por exemplo, o meu canal, que é um canal de 100 mil inscritos, né? É um canal que eu vivo do Apoia-se. A gente consegue fazer toda a indicação de livros, uma série de fontes, uma série de informações e qual que é a dificuldade que a galera é milionária, uma pessoa como o Castanhari tem de colocar a fonte. Mas eu quero explicar para vocês aqui o porquê que isso é importante, porquê que existe essa cobrança em relação à fonte. Primeira coisa que vocês têm que entender é que, querendo ou não, o que o Castanhari tem feito é um trabalho que se propõe a discutir história, né? História é... E qualquer... Eu estou tentando falar de uma forma educada, porque isso daqui eu vou desembolar no Holodomor na frente. Qualquer coisa que se propõe a discutir e debater história tem que ter fonte histórica, porque fonte histórica é simplesmente a base de qualquer construção de estudo historiográfico ou de estudo histórico. Se você não tiver nas suas mãos uma fonte, você não consegue saber. Primeira coisa, se é real aquela informação, se ela tem um embasamento, se ela tem alguma... algo que dê sustentação e mais importante do que isso, quando você tem na sua mão a fonte, você consegue debater como aquele documento foi produzido e com qual o intuito que esse documento foi produzido. Vou te dar um exemplo. Se o Castanhari tivesse colocado na bibliografia dele, por exemplo, as fontes e aí na parte do Holodomor ele coloca, por exemplo, o livro negro do comunismo. É o livro que eu já li. Eu fiz um vídeo no meu canal, eu pretendo refazer aquele vídeo, porque hoje eu refarei ele completamente diferente. Eu estava produzindo conteúdo há quatro meses no YouTube quando eu soltei aquele vídeo, e aí eu tinha muita dificuldade de me expressar dentro da pré-câmera, mas é um vídeo bem interessante que eu falo sobre a questão do Holodomor usando só a fonte, só as fontes citadas pelo livro negro do comunismo. Não era um vídeo que eu tinha como intuito debater a existência ou não do Holodomor, tinha como intuito isso, mas era de acordo com as fontes citadas no livro negro do comunismo, que é basicamente a bibliografia majoritária em qualquer conteúdo que vai falar sobre o Holodomor. Por que eu estou falando nessa questão de fonte do porquê que seria importante? Porque se o Castanhari colocasse, por exemplo, que a fonte dele é o livro negro do comunismo, cara, seria muito fácil da gente rebater. Vamos lá. Existiu, existem documentos que comprovam que existiu uma fome nesse período? Existem. Existiu uma fome durante esse período? Existiu uma fome nesse período. O que acontece é o seguinte, a gente está falando de uma região que há pelo menos, assim, existem documentos históricos que comprovam a fome naquela região há pelo menos 500 anos antes disso também. E essas crises, elas aconteciam de maneira cíclica, em sua grande maioria por causa de questões naturais, da questão do clima. E outra coisa que é interessante a gente pensar como todo esse processo foi construído. A partir de um fato que é, aconteceu uma grande fome, foi construído uma ideia de que essa fome foi causada de maneira proposital pela União Soviética. Isso que é a teoria do Holodomor. A teoria do Holodomor não é se existiu ou não fome na Ucrânia. A gente nunca se propôs... Só um minutinho de que eu recebi uma mensagem aqui. Tinha dado uma travadinha para mim por causa de uma mensagem que eu recebi. Então, qual que é a grande questão para mim da maneira em que é debatido o Holodomor? Ele ignora quando ele fala assim houve uma repressão muito grande a camponeses que estavam escondendo o seu alimento. O que acontecia eram pessoas contrárias a esse processo, lembrando que já era uma região com fome muito grande, com ciclos de pobreza, que direto sofria por causa de questões naturais, que causavam uma grande fome nessa região. E aí, a partir disso, cria todo um cenário por outras questões. e uma das questões que fez esse cenário se agravar foi um grupo de pessoas que eram donos de plantações, donos de terras, donos de gado, que queimaram a própria produção para prejudicar a União Soviética e para causar ainda mais fome para essa população num cenário desse. Isso é muito importante, muito importante. a gente ter em mente em como que foi feito todo esse processo. Eu tenho esse vídeo lá no YouTube, eu pretendo regravar esse vídeo, como eu falei, com outros elementos, porque depois disso eu estudei muito mais, eu terminei de ler todo o livro negro do comunismo, eu encontrei outras fontes que ele cita quando ele vai falar do Holodomor e não só do Holodomor, sobre outras questões. Essa propaganda, a ideia do Holodomor, ela nasce depois desse processo de fome, ela nasce de propaganda nazista. Isso é muito importante. A ideia, o conceito do Holodomor, ela nasce pelo regime nazista, como uma propaganda, como uma peça publicitária. Por que eu comecei essa conversa falando de fonte? Porque na história a gente lida com criação de categoria e com construção também de conceitos e de nome. A gente nomeia as coisas para explicar determinados processos. Então, vou dar um exemplo para vocês de questão de nomeação de processo. A revolução industrial, enquanto ela acontecia, ela não tinha um nome de revolução industrial. A idade média, por exemplo, ser chamada futuramente de idade das trevas é uma campanha de uma propaganda iluminista. É um conceito iluminista. Então, assim, existia problemas, existia conflitos na Idade Média? Existia. Existia punição de pessoas, pessoas sendo levadas à fogueira, pessoas sendo barbaramente assassinadas? Existia. O que a gente não pode dizer é que isso é uma coisa inaugural no período da Idade Média? Inclusive, antes disso, já tinha pessoas sendo queimadas, pessoas sendo mortas. Entender isso, quando a gente entende a fonte, de onde a gente entende, de onde está vindo determinada informação, a gente entende o porquê que essa categorização ou porquê que essa nomenclatura foi criada. Falando de uma maneira bem rápida, né, gente? João, eu acredito que você vai falar muito mais sobre o tema, mas eu quero realmente pedir para vocês depois irem lá no meu vídeo. Se eu não me engano, o João também tem um vídeo sobre o Holodomor. E na descrição do meu vídeo eu coloco uma lista de fontes de vídeo que mostram que, inclusive, no museu do Holodomor, na Ucrânia, foi utilizado imagens de outros períodos históricos como a grande fome da Índia que foi produzida pela Inglaterra para além disso, isso daí eu estou falando do museu oficial do Holodomor, para vocês terem ideia do comprometimento histórico que essa teoria tem. Eles colocaram até foto de crianças da crise de 29 dos Estados Unidos, cara. Sabe, vocês encontram tudo isso lá na descrição onde eu coloco as fontes para vocês olharem, de sites oficiais, inclusive com o nome dos fotógrafos. Corram lá no meu canal, Laura Sabino, aproveitem, se inscrevam e não assistam aquele vídeo. Vocês assistem o vídeo do João que eu acho que vai estar mais completo. Eu pretendo fazer um vídeo melhor, mais detalhado agora que eu produzo conteúdo há mais tempo. Mas olhem uma por uma das fontes, sabe? E eu também, naquele vídeo, eu falo uma por uma das fontes que é citado no livro negro do comunismo. Então, a minha fala aqui foi específica para essa fonte que é a mais utilizada sobre o Rodomo. Pode falar, senhor João? Então, vamos começar do começo. Isso talvez seja um pouco mais longo do que eu gostaria. Nós dois aqui somos historiadores, então a gente tem que fazer a apologia da história. a história é uma ciência, a história requer um método, a história requer o uso de fontes, ela requer a exegese dessas fontes, a história requer que sejam usadas fontes primárias, que as fontes secundárias que sejam usadas, sejam baseadas por suas vezes em fontes primárias, que existam uma concatenação, uma cadeia que comprove aquilo que está dizendo. História não é fofoca, história não é ouvir dizer, história não é fulaninho deu uma opinião atrás de uma porta e ciclano ouviu ele e um terceiro cara jura que ouviu que tudo isso era verdade. Então, é por isso que quando nós historiadores vamos escrever nossos textos, nós somos muito chatos, qualquer um que já leu qualquer texto meu, seja prefácio de livro, pós-fácio, artigo publicado, você vê que o texto de 15 páginas do João tem 200 notas de rodapé, tem uma bibliografia de 15 páginas depois. Meu prefácio ao livro do Stáudio tem quase 400 páginas em 40, quase 400 notas em 40 páginas, mais 10 páginas de bibliografia recomendadas no final. Por que que isso é necessário? Porque a gente está tentando recriar uma situação de verossimilhança histórica e para a gente poder fazer isso a gente tem que estar solidamente ancorado num método e esse método ele tem que ser comprovável. Não é simplesmente que eu, João, consiga fazer e guarde tudo. Ah, qual? Por que você não escreveu nada? Porque tudo está oculto na sabedoria de Deus e está tudo dentro da minha mente. Não, isso não existe. a partir do momento em que o Castanhari opta por abandonar as questões de cultura pop, as questões de entretenimento, as questões nostálgicas de séries do passado ou de momentos importantes para a vida social, de um grupamento social qualquer e passa a se aventurar dentro de um campo que não é dele, o mínimo que ele tem que ter é a decência e a honestidade de trabalhar abertamente de uma forma operacionalizada ou jamais chamar o que ele faz de um documentário. A partir do momento que ele fala assim fizemos um documentário e outra coisa ele tem o apoio de um historiador e um jornalista o jornalista inclusive fez uma thread depois no YouTube falando das fontes dele as fontes dele são as piores possíveis muito irônica que ele tenha colocado que facilita muito a nossa vida mas tudo bem não vou entrar nesse mérito mas foto de quem eu contratei para me ajudar a fazer a parada não é fonte isso é uma coisa que tem que ficar muito clara outra coisa que tem que ficar muito clara é que a partir do momento entre um comunicador social de massas que tem quase 14,5 milhões de seguidores em uma única plataforma se coloca como formador de opinião para colocar publicamente o que ele considera a sua versão de algo que ele sabe que vai ter uma influência gigantesca ele tem uma obrigação de agir de uma forma minimamente correta e profissional e ele tem que entender que quando ele é cobrado por aqueles que não são seus pares exposto que ele é historiador mas são aqueles contra quem ele está adentrando na seara do seu trabalho isso não é um cancelamento isso não é uma cobrança pessoal e esse lindo floco de neve não é vítima de nada além das consequências de suas próprias ações ora, ora, ora se não são as consequências das minhas próprias ações esta não é desculpa pode falar é uma coisa bem pequena uma das pautas que ele cresceu muito foi combatendo a desinformação o terraplanismo que ele sempre se disse contra mas quando é na área da história o que ele tem feito é um terraplanismo eu acho importante fazer essa colocação aquele documentário é um terraplanismo sim e ele é muito muito pior porque ele tem esta aura de confiabilidade por ser por ter a chancela deste comunicador social venhamos e convenhamos gente isso não é a primeira vez que acontece isso não é a segunda vez que acontece o Castanhari teve um vídeo sobre a Venezuela que é lastimável horroroso que era um buraco de desinformação tanto que ele acabou tirando esse vídeo do ar o Castanhari encabeçou um projeto apresentando um programa do NARLOC gente o NARLOC é só ler as colunas do NARLOC que elas falam por si mesmas o NARLOC é um dos maiores negacionistas revisionistas um homem que flerta constantemente com o racismo mais atávico nos seus escritos uma pessoa de baixíssimo calão e que é conhecido e reconhecido por selo não somente nos meios acadêmicos mas em todo e qualquer meio social Castanhari abraçou este sujeito e depois falou assim ah não sabia não sei o que beleza aí solta o vídeo ah não sabia agora solta ele em todas as vezes a gente vê um mesmo padrão qual que é o padrão é o padrão de normalizar de abrir essa janela de Overton nesse Brasil para Lerdos que ele vem fazendo nesse tipo de documentário tudo aquilo que ele diz combater na área das ciências naturais ou das ciências duras ele vem propagando na área das ciências humanas ele vem fazendo o trabalho diametralmente oposto daquilo que ele diz querer fazer tá então este é um dos primeiros pontos entrando na questão factual né existem diversos reducionismos que às vezes a pessoa pode falar assim ah mas isso é porque é um vídeo né curto então não dá para explicar direito bicho você me desculpa qualquer coisa é uma explicação melhor do que União Soviética e Estados Unidos brigavam para ver quem mandava mais no mundo né era uma fogueira de egos e vaidades eles estavam simplesmente brigando para ver quem tinha a pica maior em cima da mesa jovens não é isso que aconteceu a história não é essa nós sabemos muito bem qual que é a história dos últimos 300 anos né então venhamos e convenhamos não existe nenhuma justificativa para esse tipo de reducionismo que não seja né criar uma nuvem sobre aquilo que aconteceu de verdade vezes que isso é muito aberto né se ele quisesse ser simplesmente alguém narrando e não colocar nenhuma posição nenhuma era só ele falar existia uma briga entre o campo socialista e o campo capitalista a briga para ver quem mandava mais no mundo é de um grau some a ideologia some tudo some a ideologia some tudo por quê? porque é esse discurso liberal que cada vez mais normatiza que normaliza o fascismo quem abre quem sempre abriu a tampa do bueiro da história para deixar as baratas saírem os fascistas sempre foram os liberais não é de hoje gente não é o João que está dizendo isso são os fatos que nos contam e nos narram isso beleza vamos caminhar né sobre Holodomor eu trouxe para o Brasil junto com o Klaus né não somente junto com o Klaus junto com o Léo um dos livros mais importantes sobre o tema ainda traremos outros que é o Fraude, Fome e Fascismo do Douglas Thorne esse livro Fraude, Fome e Fascismo ele é da década de 80 foi por causa deste livro Fraude, Fome e Fascismo que o Canadá abandonou a ideia de colocar o Holodomor no currículo das escolas né a Board of Education uma espécie de MEC do Canadá teve essa discussão nesta discussão o Douglas Thorne escreveu esse livro que ele falou assim pelo amor de Deus não no meu turno e essa discussão restou tão clara e tão patente que o Holodomor como Fome e Genocídio é uma construção ideológica que o Canadá falou não tem como a gente conseguir colocar isso ficou feio demais o debate público deixou feio a gente adoraria fazer isso não é que o Canadá não queria não é que o Canadá é um paraíso não é é um estado lacaio imperialista sujo o Canadá a gente esquece do que é o Canadá porque os Estados Unidos estão do lado e é pior mas não se enganem pelas meias de Justin Trudeau vejam com as populações originais do Canadá e vejam com todos os lugares onde tem uma mina no nome de uma empresa canadense o que acontece mas não estou aqui para falar mal do Canadá ainda talvez esteja ao longo do do restante do episódio voltando né então o Rolodoma é uma construção histórica falsa que começa ainda na década de 30 e que vai ser requentado e reinserido no debate público em diversos momentos diferentes ao longo da guerra fria cultural né se a gente tem nesse primeiro momento da década de 30 a imprensa de Hirsch o Hirsch era um era um mega empresário das comunicações principalmente dos jornais nos Estados Unidos que era um grande amigo e um grande admirador de um rapaz chamado Adolf Hitler tá o Hirsch vai começar a espalhar as ideias do Rolodoma né nos Estados Unidos com base em testemunhos falsos e isso é provado documentalmente de um falsário que já tinha fugido dos Estados Unidos como falsário e quando volta ele só não é preso de novo porque ele oferece material contra a União Soviética e isso tem a sua pena abonada um falsário que não esteve sequer nos locais onde ele reportava que ele esteve falando as coisas que ele tinha a falar vamos começar daí segundo em algum momento nós negamos que houve uma fome não a Laura já falou muito bem houve uma fome muitas pessoas morreram provavelmente entre 1 e 3 milhões de pessoas morreram os números variam um pouco mais próximos para 1 milhão 1 milhão e 300 mil que são estimativas bem atuais com a documentação que se tem aberta após a abertura dos arquivos de Moscou só que a gente tem que lembrar que primeiro as fomes eram endêmicas daquela região e esta grande fome de 32 e 33 foi a última fome daquela região uma região que tinha fomes endêmicas por questões naturais coligadas com outros fatores teve sua última fome nesse momento 10 anos antes teve uma fome durante a guerra civil russa eu sempre faço muita questão de lembrar que a guerra civil russa não foi uma guerra civil porque quando seu país é invadido por 14 potências estrangeiras é muito estranho quando a gente chamar isso de uma guerra civil durante a guerra civil russa a gente teve uma fome muito pior que matou de 6 a 8 milhões de pessoas ninguém fala nada porque essa fome foi causada por uma política de terra arrasada das potências invasoras como essa fome foi causada humanamente propositadamente para matar os bolcheviques essa a gente pula mas vamos voltar para o rolo do morro o que a gente tem a gente tem um período de coletivização o período de coletivização ele de fato é um período de uma profunda mudança social e neste período a gente tem essas lindas figuras chamadas kulaks que não são camponeses tá na hora que você fala que os camponeses escondiam as coisas você tem a impressão que o seu Josué da Ucrânia o seu Josuevich na Ucrânia ele escondia seus dois baldes de milho e sua vaquinha Mimozovich não é isso de que nós estamos falando os kulaks mataram assassinaram a esmagadora maioria do rebanho caprino bovino de porco da região o que ajuda muito a causar fome fizeram a política de confisco para a posterior revinda lembrando que são pessoas que se enriqueceram muito com as políticas do Snapman nessa época que ainda estava nessa primeira parte da transição econômica da construção do socialismo e que eram pessoas abertamente pró-ocidentais muitos deles colaboracionistas dos exércitos brancos vamos lembrar mais uma coisa aqui o que é o nacionalismo ucraniano o nacionalismo ucraniano é um nacionalismo extremamente racista e russofóbico por quê? porque ele vê as populações russas não como populações europeias nem como populações brancas porque essas populações russas se miscuíram e se misturaram com os tártaros com os cossacks e com outros povos que são de origem asiática eles falam assim os russos são povos mongões foi este nacionalismo que graçou por toda a Ucrânia no período por exemplo de 17 a 21 com Petliura e que vai voltar depois com Stepan Bandeira essas pessoas principalmente localizadas nas fronteiras da Ucrânia junto a Polônia na região da Galícia eram pessoas que faziam pogrões eram pessoas que matavam judeus que tinham um ódio racial profundo ou seja as coisas são mais matizadas do que isso inclusive Petliura foi um grande ajudante de Pilsudski o general polonês que tentou de todas as formas balcanizar as fronteiras russas para destruir os bolcheviques no seu começo voltemos o que a gente tem então é uma fome que de fato existe mas ela não foi só uma fome juntamente com a fome a gente também teve uma epidemia de Tifo Tifo é uma doença que hoje a gente não sabe nem o que é a gente não sabe nem apontar Tifo no mapa a gente não conhece ninguém que teve Tifo mas Tifo matava para um caralho nessa época a gente tem que entender gente que se não existia bons remédios nos centros capitalistas nas grandes cidades desenvolvidas na década de 30 imaginem vocês no interior da Ucrânia a gente tem que lembrar aqui também que por mais que a servidão de Gleba tenha sido extinguida no papel na Rússia em 1870 ela de fato continuava a graçar por toda a Rússia e posteriormente a região que seria a União Soviética vamos continuar então a gente tem essa epidemia de Tifo que ocorre junto com essa fome essa fome é causada propositadamente pelo governo? não quem diz isso? eu gosto de dar fontes né? Mark Tauger quem é Mark Tauger? Mark Tauger é simplesmente o maior especialista em história agrícola em história da agricultura que existe neste planeta Mark Tauger escreveu um livro chamado Fome e Transformação Agrícola na União Soviética aonde ele vai trazer diversos aportes principalmente lembrando que Mark Tauger é vivo é jovem é um homem de meia idade e que tem acesso às fontes abertas dos arquivos de Moscou o Mark Tauger vai ainda mais além e fala que a ideia de que os próprios Kulaks teriam ajudado a causar a fome nem é tão real assim porque as condições climáticas foram tão horrorosas que mesmo com os Kulaks eles não tivessem feito tudo aquilo que eles fizeram ainda assim teriam uma fome terrível e que a epidemia constante de Tif também pioraria isso para além disso a gente está passando pelo período de construção dos Colcoses e dos Sovcoses Colcoses e Sovcoses que foram que eram as formas de coletivização da agricultura na União Soviética o Colcoses ele era uma junção de diversos camponeiros de diversas terras que foram terras devolutas e terras que foram tomadas pelo Estado numa organização desses camponeiros e os Sovcoses encabeçados pelo próprio Estado Soviético esta construção foi deliberadamente dinamitada destruída precarizada por aqueles que anteriormente a construção dos Colcoses e dos Sovcoses eram quem se locupletavam deste dinheiro gigantesco que rolava dos grãos quando ele fala que a Ucrânia as vastas planilidades da Ucrânia são de fato grandes produtoras de grãos sempre o foram e de fato são a questão é que quando isso estava na mão de poucas elites agrárias estas pessoas tinham lucros absurdos enquanto a maioria esmagadora dos camponeiros vivia na mais absoluta e remitente miséria e penúria o Rodrigo Iães que é um cara espetacular tem um conhecimento profundo ele coloca ele sempre fala isso quando ele vai falar do Holodomor e ele está correto de cima e embaixo ele coloca alguns questionamentos que a gente tem que levar em conta ele fala se a fome foi voltada contra os ucranianos por que que proporcionalmente morrem mais casaques por que que ela atinge apenas o campo e não atinge os grandes centros urbanos da Ucrânia bem os casaques eram uma população que nessa época era seminomádica tanto que boa parte dos casaques vão migrar boa parte deles inclusive migram até a entrada dentro da China nesse período é muito irônico que nos números dos historiadores liberais que crescem a cada 20 anos a gente tem inclusive os mesmos historiadores que já chegaram a falar o número 3 depois o número 8 depois o número 15 ou seja basicamente eles mataram a Ucrânia inteira no outro dia de manhã reapareceram os ucranianos Deus sabe como eles matam todos esses casaques que saíram da fronteira no outro ano quando eles voltam para dentro da fronteira é o primeiro exemplo da necromancia soviética vocês acham que a Juche a Coreia aprendeu com alguém a necromancia e aprendeu aprendeu com os soviéticos que esses casaques que foram mortos eles voltam misticamente à vida o que significa dizer que morreram mais casaques proporcionalmente significa dizer que por mais que a população dos casaques não seja necessariamente igual à população da Ucrânia em números absolutos em números relativos a gente teve mais mortandade dentro da população casaque do que a população ucraniana o que isso nos conta? isso nos conta que esta fome não ficou somente na Ucrânia ela foi para a Dendase Central que tipo de fome desenhada contra uma única população em específico varra e sai matando todo mundo inclusive não foi só ali para a Dendase Central a gente tem relatos na Romênia a gente tem relatos na Ucrânia dessa mesma fome aí a gente caminhando mais um pouco a gente pensa assim pô além desses relatos da Romênia além desse relato da Polônia eu acho que eu falei Hungria em vez de Polônia não sei desculpa Romênia e Polônia se era a requisição de grãos por parte do Comissariado da Agricultura o maior problema por que que a fome graça nos anos em que a requisição é menor ou seja isso é mais um motivo para a gente ver a causalidade das intempéries naturais ligadas a baixa mecanização do campo ligadas das baixas qualidades daquela produção só para vocês terem uma ideia de número quando foi feito o primeiro censo agrícola da União Soviética para se ver o número de tratores o número de colheitadeiras o número de máquinas complexas agrícolas em relação a colheitadeiras a Inglaterra na época tinha vinte e poucas mil a União Soviética a União Soviética inteira tinha duas estas pessoas que eram estes servos eles trabalhavam os campos como os campos eram trabalhados na idade média então nós estamos falando de um grau de aplicação de tecnologia e mecanização baixíssimo o que torna este tipo de agricultura muito mais passível de sofrer das intempéries do tempo então nós temos os kulaks prejudicando de um lado a coletivização e o processo de coletivização rodando o outro uma epidemia de tifo e condições climáticas extremamente infavoráveis que juntam-se todas para fazer isso a gente tem que pensar que apesar disso tudo ter acontecido todos os jornais ucranianos da época todos os correspondentes das diversas embaixadas que haviam em Moscou não vão relatar essas fomos nas cidades os correspondentes das embaixadas que foram e se deslocaram até a Ucrânia e foram nas grandes cidades relataram antes pelo contrário que isso não aconteceu este relato de que aconteceu começa com o da imprensa de Hirsch e este relato da imprensa de Hirsch não apenas se baseia no relato de um falsário como se baseia num relato de falsário que usa fotos de outras fomes são usadas fotos das fomes de Bengali são usadas fotos da fome da própria União Soviética durante o período da Guerra Civil são usadas fotos estadunidenses para falar dessa fome ou seja nós temos todos um construto de falseamento esse construto de falseamento vai ser requentado na década de 50 por causa da guerra africultural que estava ali muito grande principalmente no período neoliberalista sob a égide do Heiga ele vai entrar dentro das universidades lembrando que no final da grande guerra patriótica boa parte daqueles que fizeram parte da SS Galícia do grupo de nazistas ucranianos e nazistas mesmo quem fala que eles eram nazistas não somos nós quem fala que eles eram nazistas eram os documentos nazistas que falavam que eles eram parte da SS Galícia eles são recebidos de braços abertos de coração quente pelos Estados Unidos pelo Canadá por diversos países ocidentais e eles ali vão tentar reconstruir esses seus mitos fundadores nacionais colocando é claro os bolcheviques como os grandes inimigos e requentando esta ideia de uma tentativa de fome porque que essa tentativa de fome é tão necessária porque se Hitler fez um genocídio cometeu a Shoah cometeu o porrasmos de forma maquinal planejada era necessário que os soviéticos também fossem então de genocidas quantos leiam a dona Hannah Arendt para vocês passarem raiva e ver o que é essa construção ideológica então nós estamos falando de uma propaganda uma propaganda nazista uma propaganda nazista abraçada pela CIA que foi requentada quando chega na década de 70 que eles vão requentar isso pela última vez eles chegam ao absurdo de fazer um documentário que roda o mundo inteiro que ganha vários prêmios e que quando o diretor é questionado mas espera aí essas fotos não são de lá esses vídeos não são de lá nada disso é de lá ele fala assim ah não mas eu nunca disse que era de lá isso é mais para representar o que é a fome gente se fazer um documentário sobre a fome de um lugar colocar várias fotos de vários outros lugares não colocar as fontes está vendo a importância da fonte olha que louco a importância da fonte não colocar a fonte aí depois as pessoas viram e falam assim olha mas tem uma revista de 1922 aqui que tem essa foto olha mas tem uma revista de 1926 que tem essa foto olha mas tem uma revista de 1919 que tem essa foto olha mas esse livro aqui de 1927 também tem essa outra foto aí o cara fala assim não não mas eu nunca disse que o vídeo que eu fiz documentário sobre isso na verdade era com as fotos dali entendem como que isso funciona isso é algo que já deixou que já foi abandonado na academia há pelo menos 30 anos ou seja isto é primeiro propaganda nazista e posteriormente propaganda imperialista né vamos só pra gente cobrir o que que é o rolo do amor lembrando pra quem quiser ver eu tenho no meu canal o vídeo da live do fraude fome e fascismo aonde a gente passa literalmente uma hora e quarenta falando disso em cada um dos seus mais mínimos detalhes eu também tenho os vídeos que a gente fez na época do obras escolhidas de Stalia a gente também falou do rolo do amor durante esses vídeos quando a gente foi fazer nosso vídeo no canal do Glauber um beijo pro camarada Glauber do filosofia vermelha a gente também falou disso em todos esses vídeos a gente cita os historiadores que falam disso a gente cita os cientistas sociais que falam disso então sejam o E.T. Bilu e busquem conhecimento uma coisa assim acho que você já falou tudo né sobre a questão principalmente dos outros elementos que estavam acontecendo naquela época eu acho que é importante também falar sobre as primeiras matérias que saíram sobre o holodomo que um dos pais dessa divulgação por assim dizer dessa teoria que nasce na Alemanha nazista é do William Randolph Piné Randolph não sei como é que é o nome dele que ele é conhecido pra quem não sabe por ser um dos criadores da imprensa marrom né ele tem aquela fatídica frase que assim não tenham medo de cometer um erro né que seus leitores podem gostar que é a frase dele que ficou bastante conhecido né e aí ele ele em 1935 é o Rist que eu tô falando é o William Randolph Rist em 1935 ele ele solta é no jornal de Chicago América é uma matéria escrito seis milhões de mortos de fome na União Soviética então assim começa com seis milhões a gente tem é poucos anos depois os jornais desse mesmo cara dizendo que era dez milhões de mortos causados e aí cada vez com um elemento a mais é ele ele começa o segundo lugar que começa a ter essa grande é ebulição dessa notícia é na Itália né porque esse jornalista ele era conhecido na década de 30 é como o fascista número um da América ele era super amigo de Mussolini e aí começa essa propagação é primeiro na mídia pra depois serem feitos estudos de fato do que que foi esse processo então tipo é eu acho isso muito importante da gente falar assim que ou tem as fontes são todas muito nebulosas assim quando eu tava fazendo é o vídeo sobre sobre o livro negro do comunismo a gente tava estudando sobre esse Robert Conquest né assim lembrando que o senhor Robert Conquest esteve na folha de pagamento né de diversos serviços diferentes de inteligência dos países centrais do capitalismo por décadas e que o livro que ele escreve sobre Holodomor é basicamente requentar fontes falsas da década de 20 e 30 e uma coisa que é interessante que quando eu fui pesquisar né a fonte que tava lá no livro negro como disse eu cheguei nesse cara João eu fui desesperadamente procurar textos né coisas que ele tem que ele tinha produzido e também saber né que ele publica em 69 um livro com o nome é o grande terror é a colheita da amargura em 86 então e dentro desses livros isso é incrível porque assim em 69 ele solta um livro sobre Holodomor em 86 ele solta outro e nos dois os dados são completamente diferentes né assim já tinha aquela 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 matriz da ideia do que seria dessa fome produzida ignorar a questão das epidemias e tal e aí eu acho interessante que um dos métodos que ele que ele usa um dos métodos não é que isso não é método é o contrário de método mas um dos argumentos que ele usa pra justificar essa ausência de métodos isso tudo tá lá na descrição do meu vídeo né as fontes dessas entrevistas ele ele fala simplesmente que a União Soviética era uma ditadura que a ditadura jamais iriam revelar iriam revelar esses dados iriam revelar esses documentos e aí ele fala que ele trabalhou a partir de estimativas né e aí ele cria esses relatórios a partir de relatos de pessoas que passaram fome que sofreram nesse período que tiveram parentes e a partir disso ele cria as suas estimativas inclusive do número de mortos é assim que ele justifica o porquê que um livro tem um determinado número de mortos e no outro tem outro né assim uma mudança de alguns milhões né tem também o livro o arquipélago do Gulak eu acho que o João Carvalho já leu esse livro se não leu deveria infelizmente já tive o desprazer de ler o Solzhenitsyn até a própria mulher dele fala contra cara e assim é incrível o que que esse cara fala o que que esse esse cara ele faz ele pega os dados do censo de 1926 e aí e de 1939 e aí ele pega a média do aumento da população é a média do aumento da população é antes da coletivização feita pela União Soviética que era de 2, alguma coisa por ano é acho que é 2,30 2,35 alguma coisa assim é e aí ele ele chega na conclusão que a Ucrânia perdeu 7,5 milhões de pessoas entre esses dois censos e de um e todo mundo que morreu entre esses dois censos segundo ele seriam ali pessoas que foram é mortas de fome propositalmente pela União Soviética então assim é é são métodos anticientíficos é um método e Laura só uma outra coisa né essas pessoas simplesmente esquecem completamente a mudança de metodologia de censos na União Soviética esquecem que existiu né o todo o movimento da Karenizátsia né Karenizátsia pra quem não sabe né indigenização né o que que era isso as pessoas de etnias diferentes que tivessem dentro de uma SSR tivessem dentro de uma república socialista soviética passariam a ser daquela entre aspas etnia ou seja pra indigenizar aquele povo e não ter mais né o chauvinismo grão russo e aquelas pessoas que estavam fora deixariam de pertencer àquela etnia e pertenceriam à etnia daquele lugar onde eles estavam o que que isso significaria dizer significaria dizer em termos brasileiros pra ser muito prático né que se você vive em Minas Gerais a partir de tanto você seria considerado mineiro mesmo que você fosse mineiro e estivesse vivendo em São Paulo você seria considerado paulista e por assim vai tá então neste sentido toda a migração interna que teve toda e qualquer mudança virou a morte né as pessoas foram pra lá morreu as pessoas que vieram pra cá vieram pra cá morreu e aí depois se muda isso de novo e fala assim não os cossacos vão ser cossacos mesmo vivendo no dom mesmo vivendo na Ucrânia eles deixam de ser ucranianos e aí quando você pega o dado você pega o dado de quem era ucraniano os cossacos que naquele primeiro número eram ucranianos deixam de ser no segundo número então todo mundo morreu então mata-se populações inteiras que simplesmente estão sobre outra legenda no censo exatamente e uma coisa assim que eu acho interessante é que some também as doenças some quem morreu de outros fatores uma pessoa que foi atropelada para a conta da grande pobre gente a epidemia de tifo conta lá a epidemia de tifo dessas um milhão e tantas mortes boa parte delas também vem da epidemia de tifo e era uma epidemia de tifo seguida com uma epidemia de hectareze em determinados grupos então a gente é crianças assim gente vocês imaginam um cenário disso é uma coisa imensa e aí o que acontece a gente tem a partir disso um comparativo do mesmo autor que documentou e aí começa uma teoria com 4 milhões e quando a gente chega em fontes nesse arquipélago chega em números de 14 milhões para fazer e criar essa ideia sobretudo com os ucranianos de que a União Soviética foi tão ruim quanto o nazismo é completamente rana-raizentizador assim esse argumento foi subindo de um nível exponencial e a gente tem aí hoje em dia o resultado disso a gente tem a Ucrânia que se tornou essa aberração é um partido com o maior número de nazistas de neonazistas do mundo onde que inclusive a população num passado bem recente se é que é bom usar esse termo passado recente há poucos anos atrás estavam aí saindo nas ruas para prestar homenagem para líder nazista vocês encontram fotos disso no Google foi um pouco infelizmente pouco notificado e assim não é só a população é o Estado que abraça isso é um país que é proibido usar foite e martelo mas na prática a gente tem boneco de Hitler sendo vendidos na luz do dia a gente tem exército usando símbolos nazistas a gente tem apoio a um exército nazista a gente tem um instante Estado que presta homenagem para pessoas assumidamente nazistas com documentos raros inclusive figuras que nunca fizeram questão de esconder isso né então assim eu li esse livro que são mais ou menos 900 páginas ali tipo do mais puro suco de propaganda anticomunistas e eu falo com tranquilidade para você uma das partes mais rasteiras mais do que a parte dos gulots nesse livro é a parte do holodomo e a construção que isso é feita é completamente sinistra sabe enfim eu acho que a gente pode tocar o vídeo porque acredite se quiser João nós agimos a dois minutos do vídeo do castanhário tem meu deus né nós estamos a uma hora falando de dois minutos que beleza vóla do humor ainda é alvo de muita discussão no meio acadêmico existem algumas interpretações sobre esses fatos mas são duas as tendências principais uma acha que foi uma fome intensificada deliberadamente pela ditadura do Stalin para punir a resistência camponesa ucraniana contra a coletivização de terras condenando a maior parte do povo a outra diz que não existem evidências suficientes para afirmar isso e que a fome foi uma consequência não proposital dos conflitos no campo da negligência do governo e das más condições climáticas um dos dois lados está certo para você ter uma ideia não se sabe é o certo isso é muito bom isso aqui é uma aula de semiótica né gente isso aqui é uma aula de semiótica João sabe o que é melhor nesse caso é que o pessoal foi lá cobrar ele as fontes aí ele falou assim aí um menino escreveu assim que ele está tratando como se fosse entretenimento aí uma pessoa não sei se era da equipe dele e tal escreveu assim mas agora você respondeu tudo ele não é historiador ele é um apresentador e assim a gente olha para a cara dele as expressões que ele faz é realmente expressão de uma pessoa que tem uma posição muito nítida né assim o jeito que os fatos são narrados assim o jeito que enfim é completamente foi a Nilce inclusive gente a semiótica disso é muito claro olha como é que ele fala existem duas versões uma em que a ditadura de Stalin ia contra a bravia resistência dos camponeses não era um camponês não é o resistente e a outra que diz que não é bem assim né e que não tem tanta fonte assim que tal gente ele fala claramente claramente ele deixa muito claro qual das duas versões versões que ele está optando aqui em momento nenhum ele fala assim há as fontes há existe documentação probatória há os estudos mostraram não por quê porque ele nem sabe que esses estudos existem vocês acham gente sinceramente eu não consigo acreditar que o Castanhari parou a vida dele pra ir estudar sério o que a historiografia vem produzindo nos últimos tempos sobre isso deixa eu ver quem são os autores mais balizados pra falar sobre isso ler de um lado ler do outro ver a documentação analisar as fontes primárias ver o cruzamento vocês acham que fizeram isso? não fizeram gente não fizeram isso é a lixeira da ideologia o Gizek falando de política calado é um poeta mas o Gizek falando de ideologia é muito bom isso é a lixeira da ideologia ele tá vendendo uma versão e foda-se isso aqui é um tapa semiótico esse pedaço do vídeo e aí na hora que ele fala isso vamos mostrar um cemitério com bastante cruzes colocar uma música triste ou uma música tensa eu acho que é importante assim eu vou fazer uma defesa do Castanhar e o Ponte dos Jovens deve estar fervoroso nesse momento assim é porque eu entendo João que eu não acho que ele tem que ser historiador cara eu acho que ele ele assume que ele não se propõe a isso eu acho que tá tudo bem ele ser apresentador o problema é o conteúdo que ele paga pra ser feito pra ele ele não pagar alguém pra fazer um trabalho bem feito é ele não ter comprometimento com o trabalho que ele tá apresentando né porque assim eu vou falar de acordo com as pessoas que eu conheço que estão assistindo esse vídeo do Castanhar e provavelmente olham e falam assim ah mas ele não falou nada de nada mas ele falou as duas versões eu entendo a gente tem o que que seria de fato explicar né assim é explicar a realidade de algumas coisas que são fatos né o Império Russo durante todo o século XIX né o leste europeu 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 sofria com grandes períodos de fome isso daí é um fato né e aí tinha mudanças climáticas abruptas como o João falou tinha método de cultivo que era o chamado campo aberto que é um momento que é uma maneira de plantar completamente rudimental completamente assim bem do comecinho do feudalismo né que aliado com o clima desses países a fome era um negócio inevitável então a gente tem ali no início de 1930 né 1930 desculpa gente então a gente tem ali em 1927 1928 a gente tem 1920 1921 a gente tem em 1934 em 1932 que é o conhecido como período que o povo usa como holodomo ou seja a gente tem vários períodos de fome isso é um fato que tinha que estar nesse documentário porque fica parecendo que é sabe assim tipo do nada começa a existir isso então é só achei importante fazer essas essas Laura eu nessa eu vou discordar de você vou concordar com o Ian né eu acho que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo sabem muito bem o que eles estão apresentando e assim né é aquela coisa imagina se eu falo o seguinte gente existem duas versões do seguinte fato de um lado um bravio juiz lutando contra a corrupção no Brasil e do outro um sapo barbudo corrupto e terrível que se diz que foi perseguido fica mais claro né aí fica mais claro o que a gente está falando aqui porque é isso sabe quando ele coloca a posição dele essa posição de apresentador dele não é uma posição de tipo assim olha existem duas teorias diferentes que existe um conflito historiográfico uma que fala isso a outra que fala isso e ponto e não entra no mérito de tem fonte não tem fonte quem fez isso porque que fez isso quando que fez isso como que fez isso não é nem isso sabe é literalmente você virar e soltar na maior cara dura do mundo como se você não estivesse fazendo né nas entrelinhas do seu discurso tudo aquilo que tem que que tem que ser ouvido né então assim mas enfim eu acho eu concordo né inclusive assim uma indicação de um livro liberal olha que coisa rara que é um livro de semiótica que eu tenho lido né de semiótica aplicável toda semiótica desse vídeo ele induz a um pensamento é extremamente ideológico isso a gente concorda a minha divergência é no sentido de que eu acho que o que a gente está vendo é um puta terraplanismo é propositalmente feito pelos historiadores pagos pelo Castanhari e eu acho que ele está apresentando sabe eu acho que ele está apresentando isso agora é um conteúdo que eu não consumo né que eu não eu não consumo o Castanhari mas eu sinceramente vendo as defesas dele no Twitter o jeito que ele fala me passa a impressão de que ele realmente acredita que foi feito um puta trivo histórico que é o problema de uma pessoa que não produz que não faz parte das discussões históricas que não tem nenhum tipo de abertura ou de leitura historiográfica que não sabe de metodologia da história tentando falar de história sabe não é nada que eu já não tenha visto por exemplo em livros jornalísticos eu que entendo perfeitamente meu único ponto é o seguinte se você erra uma coisa uma vez ok acontece você pode ser inocente quando você erra a segunda vez do exato mesmo jeito você vira e fala assim porra cara tô tomando pouco cuidado mas quando você é a terceira vez exatamente igual e já prepara a sua defesa da exata mesma forma mantendo as exatas mesmas pessoas pra fazer o mesmo exato tipo de discurso eu tenho uma tendência a acreditar menos na poerilidade e na inocência dessa alma eu em relação ao Castanhari eu tenho a seguinte dica assim pra resolver a questão cara ele tem que voltar a fazer vídeo de Dragon Ball e coisa de nostalgia sabe porque ele não tem nenhum primor historiográfico ele não está capacitado pra produzir esse tipo de conteúdo agora a impressão que eu tenho e aí de novo né entra numa vocês estão me ouvindo? sim eu não sei porque eu travei eu acho que é vou parar de amaciar pro Castanhari porque eu estou sendo punida aqui não gente eu não estou falando isso eu estou falando que eu discordo que eu acho assim que isso é uma postura pública que ele está tomando como comunicador que depende disso como método de vida dele e que tem um público gigantesco é isso agora eu não acho que não houve intencionalidade eu acho que houve intencionalidade sim no feitio do vídeo na forma em que ele é apresentado eu acho que semioticamente isso fica muito claro nesses vários momentos sabe quando você volta lá do começo e solta né que a grande briga era pra ver quem mandava mais né aí depois você solta você entende? são vários momentos que vão vindo num crescendo e isso vai permear o vídeo inteiro porque se o vídeo é completamente inacurado do ponto de vista historiográfico ele vai chegar num momento que ele é simplesmente russofóbico abertamente de uma forma estranha bizarra quando chega lá na frente que ele vai falar do Putin gente a gente critica o Putin o tempo inteiro quem quer me ver criticando o Putin é só ir no meu canal e ver todos os vídeos que eu fiz do conflito e eu fiz vários fiz vários eita dona Laura caiu daqui a pouco a Laura volta então assim o que eu acho o que eu acho é que existe uma construção que esta construção ela é proposital e ela é proposital para fazer uma política ideológica muito rasa por sinal né e que não é a primeira vez que isso acontece não é a segunda vez que isso acontece não é a terceira vez que isso acontece e não será a última vez que isso acontecerá caso ele volte a fazer e eu acho que ele vai voltar e eu acho que ele voltou porque o assunto está quente ele sabia que ia dar muito view e a polêmica gera view e nós reagindo aqui a gente falando e tudo isso e tudo isso cria essa máquina da internet tanto que o vídeo tem o que? quatro dias três dias cinco dias tem um milhão e tanto de views pensa o que que é isso na geração de receita pro canal deu absurdamente certo é isso nossa função aqui é o combate pela história nós vamos ser benjaminiana aqui nós temos que proteger os nossos mortos e proteger os nossos vivos nós temos que proteger o nosso campo e proteger a nossa verossimilhança porque nós sim trabalhamos com fontes com dados com estatísticas esse é o nosso trabalho né então acho é importante a gente pontuar isso né enquanto eu eu espero a a Laura voltar e em última instância gente faz parte do jogo e siga ela pelota sabe faz parte do jogo faz parte do jogo ter um comunicador de liberal e faz parte do jogo a gente ir lá e falar assim olha isso é tudo mentira tá agora é mentira isso tem que ficar muito claro né a gente em momento nenhum nega a existência da fome a gente em momento nenhum nega as mortes nos números reais em que elas aconteceram o que a gente nega peritoriamente porque é falso é a intencionalidade é o genocídio não existe genocídio culposo não houve um genocídio doloso isso tem que ficar absurdamente claro porque tudo para além disso é falsificação da história contra a falsificação da história é meu dever como militante comunista e é meu dever como historiador lutar contra a falsificação da história né então o que a gente tá fazendo aqui quando a gente reage que a gente pontua esses pontos é que o que o Castanhari tá fazendo é uma versão mais palatável que o Narlock faz que o Brasil paralelo faz ou seja é terraplanismo historiográfico é espalhar mentiras pra construir um discurso é isso né deixa eu ver aqui com dona Laura o que aconteceu Laura caiu tô Laura está voltando Laura tá tentando voltar lá gente né o Rodrigo colocou uma questão aqui que eu achei interessante mas o Bolsonaro não teve intenção de matar as pessoas quem disse que ele não teve intenção a partir do momento que ele concatena toda uma política pública pra gerar algo que gera devidamente uma epidemia ou uma morte sim teve intenção quais são as políticas públicas que Stalin fez durante o período da fome a gente tem essa documentação essa documentação é completamente aberta outro ponto que tem que ser lembrado aqui né se houve uma política intencional de genocídio porque não existe documentação nenhuma dela quando os arquivos foram abertos e a gente tem a documentação inteira dos expurgos dos processos de Moscou onde falam abertamente da necessidade de se purificar de se expurgar aqueles elementos deletérios do partido se houvesse uma ideia política dessa necessidade isso estaria documentado o que que os documentos nos trazem porque não é só a gente falar assim teve fatores confitantes teve outras coisas que aconteceram teve uma epidemia de tifo qual foram as atitudes do comissariado da agricultura quais foram as atitudes do polibirô qual foram as atitudes do cc do partido qual foram as atitudes de staling as atitudes foram todas no sentido de mitigar a fome da forma o mais rápido e profícua possível dentro da capacidade que aquele estado tinha ao seu momento todos estes documentos são disponíveis boa parte desses documentos são documentos locais ucranianos guardados na própria Ucrânia então você tem um rio de documento dos colcosas dos sovicoses das reuniões das regionais do comissariado da agricultura onde as pessoas estão trabalhando o tempo inteiro para tentar mitigar a fome e não causar a fome é muito diferente eu estar trabalhando o tempo inteiro para mitigar uma fome em vez de causá-la para tentar levantar recursos para tentar levar comida para tentar subsidiar as pessoas que tem necessidade e eu ter uma política pública de um gabinete paralelo de fake news e de combate ao combate a uma epidemia então me perdoe mas é diametralmente oposto e quem diz isso não sou eu quem diz isso é a documentação vasta que a gente tem tanto do caso atual quanto do caso em tela que foi colocado para trás então é importante a gente correr a gente falar isso né porque é muito diferente uma coisa da outra porque se tivesse esse pessoal todo cruzado seu lindo bracinho e falado ah estão passando fome aí que se foda né era muito diferente foi isso que aconteceu não foi quem comprova isso a vasta documentação disponível documentação essa que é atrelado por todos os grandes historiadores sejam ocidentais sejam rus que trabalharam com o tema isso tem lá no Douglas Toto isso tem no Mark Tauger isso tem em todos os historiadores soviéticos que trabalham com o tema isso tem no Ludomar isso tem nos biógrafos do Estado isso tem no Domenico Loussou enfim tem uma infinidade de livros que trazem essas fontes inclusive existem historiadores liberais muito mais honestos que também trazem essas fontes e mostram que por mais que houveram erros na gestão houve-se a tentativa de fazer que é a crítica liberal honesta você fala assim olha a gestão foi ruim e demorou a fazer isso não sei o que apesar de eles terem tentado isso isso e aquilo é diferente é muito diferente tá Laura tá o PC da Laura caiu mesmo ele tá rodando aqui agora ela acabou de mandar uma foto do PC dela enquanto ela tem ela vem tentando voltar né então assim acho que sobre o Holodomar a gente tá esgotando aqui a situação mas isso é importante balizar né e por exemplo na fala que o Castanhari faz como apresentador né que ele fala de um lado tem uma versão que foi a ditadura perseguindo o povo e de outro tem uma versão que não é bem assim não sei o que gente não é tem uma versão e tem uma versão não tem documentação tem vasta documentação probatória dona Laura me ligando aqui oi Laura não beleza então a música do celular do velho as pessoas tão rindo do celular do velho né alô oi Laura tudo bom olha o toquinho aí todo mundo rindo do meu celular vou ter que mudar o que cara o comunista tem que ter o que tem que ter um hino de um anaxalbari no celular tocando num pote eu tenho que mudar o meu ringtone o ringtone que veio da fábrica não é bom o bastante meu toque de tiozão estou sendo taxado eu vou colocar a internet vai tocar agora vai começar aí vai ficar feliz aí pode aí todo mundo gosta é Xiaomi? não meu amigo Xiaomi é coisa de playboy isso aqui é um ulefone tá isso aqui é o celular do exército chinês tá isso aqui é um ulefone armor nove essa porra pesa quase um quilo olha aqui que bonito do tio opa deu pra vocês verem aqui ó mudou olha que coisa linda olha que coisa linda tá isso aqui é um ulefone esse celular é indestrutível essa porra aguenta mergulhar 200 metros essa merda vem com um endoscópio tá sabe quando você precisa de passar um endoscópio embaixo de uma outra sala pra ouvir uma reunião então esse celular vem com endoscópio Xiaomi vem com endoscópio não vem por quê? porque o Xiaomi é feito pro playboy porra então não venham não venham aqui me taxar com o negócio não vocês não aguentariam dois minutos no meu mundo porra tá é então assim inclusive recomendo pra um caralho dono ulefone se você estiver ouvindo a gente patrocina o tio se o ulefone do tio é velho pra caralho já tem um ulefone 5G boladão deve aguentar tiro até de .50 tá é muito bom cara o celular é muito bom o celular faz várias coisas que todo celular faz né ele mede pressão barométrica ele mede distância de altura mede curva de nível ele tira foto em infravermelho aqui em casa quando eu preciso de ver se porventura tem um vazamento na parede eu tiro uma foto da parede porque ele tira foto de calor né coisas típicas de que o xiaomi todo tem todo xiaomi tem essa porra também tá então não me venham com churumelas tá não me venham com churumelas vou até tentar mostrar aqui pra vocês pra vocês ver que coisa bonita que é isso aqui tá deixa eu voltar aqui volta filho aqui são os vários modos vou virar pra vocês deixa vocês tentarem ver esses são os vários modos de calor de foto de calor que o ulefone tem tá bagulho e tira foto de calor você acha vazamento na parede com essa porra tá baita celular recomendo para um caralho tá o bagulho é sinistro aqui agora virou propaganda do ulefone meu irmão tá se a ulefone tiver me vendo pelo amor de deus me manda um bom tá pode estourar essa porra na parede pode soltar e cair no chão tá a capa dele é de kevlar balístico isso aqui é kevlar balístico tá câmera absurda tira foto em alta resolução embaixo d'água até 200 metros enfim muito bom tá eu tô aqui o telefone é feito de saico tudo ele é feito de saico o telefone está sempre a subir é o telefone loisco é o telefone paranoico o telefone angolain se o seu telefone te deixa atrás compre um ulefone sorraia 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 tá aqui agora é a live do cudoeiro iremos discutir somente na língua do cudoeiro as benesses do ulefone pra guerra popular sorraia sempre a subir deixa eu ver aqui que a Laura mandou mais uma mensagem que o bagulho travou lá é voltou voltou continua travadaço estou tentando aqui né dançar pra vocês né roda um pratinho roda um outro pratinho pra ver se a gente segue o celular roda Hugo cara porra imagino que sim deixa eu contar pra vocês cara eu comprei esse celular tem muito tempo tem uns 3 anos 3 anos e pouco né e na época o dólar era bem mais gentil e ele custava 300 dólares tá então na época que eu comprei ele ele foi mil real na época que eu comprei ele por mil real o celular barato bom médio era 2 e tanto então né é isso Laura eu tô eu terminei de fazer a a defesa da historiografia do nosso campo e aí alguém aí o telefone tocou quando você me ligando e aí as pessoas riram do meu toque de tiozão velho depois vejo o VOD pelo amor de Deus e aí alguém perguntou se era um Xiaomi e eu fiz uma defesa da Ulefone melhor empresa de de celular pra uso para militar o celular o celular do João Carvalho a primeira vez que eu vi eu fiquei encantada cara tipo assim eu tirei uma foto do celular dele assim é gente só pra explicar que tem gente aí no chat falando que eu sou fã do Pirula é ai que preguiça ó o meu ponto é que eu entendo eu concordo com tudo que o João falou não tenho nenhuma discordância nesse campo minha única discordância é que eu não vejo o Castanhari como um cara que deliberadamente eu acho que não porque ele não seja de direita mas porque ele não tem a capacidade de criar um roteiro desses assim com toda certeza eu não imagino o Castanhari sentando e lendo esses livros de direita ele sentando pra fazer essas coisas enfim assim é eu acho que é esse meu ponto sabe eu acho que os historiadores por trás do Castanhari e ele é um cara venal que ele aceita cumprir esse papel senão ele não teria aceitado por exemplo o guia do politicamente incorreto da história é isso sabe eu acho que eu não vejo o Castanhari como um pensador da direita não sim super concordo eu sei não é não acho que seja mas eu acho que essa venalidade é muito grande você entende então assim é nesse sentido que eu falo a gente só colocou o foco a ênfase em pontos diferentes da mesma concordância houve a luta de duas linhas é assim que funciona é assim que o Mauísio funciona houve aqui a luta de duas linhas e estamos chegando na supra-assunção dessa porque a contradição é o motor da história é isso é isso chegamos no nosso consenso aqui e felizmente o menino que falou que eu sou um fã do Pirula será bloqueado desse perfil e felizmente o ponte dos jovens já o ban já o massacrou aqui obrigado por massacrarem em meu nome galera fazesse isso em memória de mim vou abrir aqui de novo vou fazer aqui o restante da apresentação ó pergunta nós temos mais quantos minutos de castanhário que já deu né nós estamos uma hora e meia falando vamos pular o castanhário eu acho melhor a gente pular o castanhário porque ninguém aguenta deve ter alguns castanhários no meio do vídeo e aí a gente vai pulando a gente reage as partes engraçadas porque assim não tem condições gente é muita coisa pra minha cabeça fala pessoal tudo bem com vocês gente deixa eu dar um papo reto aqui pros homens eu tenho visto muitos perfis de homens dizendo que são comedores de casadas ah eu não aguento mais não sei o que e tal mas eu não consigo parar de comer mulher casada e morrendo de risco é uma onda sabe os caras assim jovens bonitos tá ligado achando que é onda tirar sabe sarro com a cara de outro homem fazer outro homem de palhaço meu irmão deixa eu te falar uma coisa aqui amado se fosse tua mulher você não estaria gostando não cara mas ela não é a mina que defende o homem comer outras mulheres mas é que tá eu acho que ela defende o homem sabe assim cada mais eu chego a conclusão que ela defende o homem em abstrato sabe o homem que quer comer a mulher coitado ele é um homem comendo a mulher o homem que tá comendo essa mulher casada ele não ia achar paia se fosse com ele porque ele não está sendo homem o bastante porque ele está colocando a mulher como foco uma mulher casada como foco então a mulher casada ela tem que ficar num ponto de sofrimento né eu vou te falar uma coisa cara gostaria muito de saber como foi a história dos pais da corna porque rolou um trauma aí cara tem um trauma aí não é uma coisa esse trauma singiu viu esse trauma singiu esse aí foi direto no terceiro seminário completamente afetada a corna do ponte eu espero que ela fale o termo pente rala que ainda não rolou comer mulher de outro homem é de respeitar outro homem você sabe o que é isso tu tem que ser muito macho pra você perguntar a menina se ela é casada e ela fala sou casada e você abre a boca e fala não me interessa então tem tanta mulher solteira por aí a torta é direita dando emprestando cobrando faz do jeito que tu quiser agora pegar casada e achar que isso é marra isso é onda ela está completamente pirada com o meme é comedora de casados leva mal não isso é tirar onda com outro homem isso não se faz cara isso é tirar onda com outro homem isso não se faz eu sempre tive uma visão de que um homem respeitava um outro homem o que que está acontecendo com a união de vocês pelo menos a gente que é mulher a gente sempre soube que um homem respeita outro homem ou isso está mudando ou a gente é que não percebeu direito a diferença entre homem e moleque tem homem de verdade que se descobre que está sendo corno que está sendo traído ele pode até largar a mulher dele mas a honra dele está sendo ferida por outro homem mano peraí ela é a nossa a nossa corna mesmo cara tipo assim o que aconteceu com ela ela defende homens apenas isso é a retrojeção da misoginia isso é a ideologia do patriarcado levando a retrojeção da misoginia você vê que ela está se tornando uma campeã da própria misoginia defendendo essa suposta honra do pênis porque o homem portador do falo tem que ser honrado com outro homem porque senão ele é um moleque mas ele não ser honrado com uma mulher está tudo bem desde que ele seja honrado entre os seus entre os seus pares então é a mulher de Atenas que ela está defendendo aqui em algum lugar entre os metecos e os cidadãos e lembrando que a nossa corna a amiga da misoginia que nós temos aqui no Poito dos Homens ela é a mesma que se notabilizou por defender o direito de ser corna do homem trair a mulher fazer um pente rola como diria ela com outras mulheres um pente rala enfim nossa grande corna e suas contradições não é mesmo? mirem sim no exemplo daquelas mulheres do Insta ai velho sem condições isso machuca se fosse com a tua você não iria gostar tu pensa bem bota tua cabeça no travesseiro e pensa 10 mil vezes antes de pegar uma mulher casada rapaz isso não é onda pra ninguém não abre teu olho hoje você está comendo a mulher do cara amanhã você pode estar comendo formiga ou ele está comendo a tua ou até a tua filha tudo que a gente planta a gente colhe abre teu olho respeita a mulher dos outros e a China? afinal hoje em dia a gente não pode falar em geopolítica ou mercado internacional sem pensar na China eu vou pular o Castanhari porque eu acho que eu não tenho estrutura mental hoje pra aguentar ele falando da China vem cá e o outro diabo vermelho ô Lara pega esse trecho do Castanhari falando da China e vamos encaixar no próximo sommelier de liberal tá bom? porque a gente ficou uma hora falando do Castanhari opa opa não continua continua vamos achar aqui agora é só o Castanhari só que o Putin só que o Putin já trouxe a estratégia de como a gente da mãe russa o que era em 19... só tem Castanhari o governo 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 os nacionalistas é o problema de resolver muitos dos problemas que as pessoas acham acabamos nosso sommelier só tem só tem Castanhari daqui só tem Castanhari e uma única corna no meio e uma única corna pra fazer nosso alívio com mas tá bom a gente tem aí uns vídeos que estão separados pro próximo sommelier de liberal e eu acho que foi isso assim né o pessoal tá pedindo pra gente fazer alguns vídeos e tal e assim gente sem saúde mental pra reagir a Castanhari hoje é... não e assim gente o Humberto fez a reação e eu acho que o Ian que também fez uma agora não lembro se foi o Ian ou se foi o Gai gente eu não conheço o Ian ainda eu não conheço o Ian ainda tem longos vídeos meus a respeito dos temas que ele tá falando e não doce de reação ao Castanhari eu inclusive quando a Laura até me perguntou assim e aí João vamos fazer e tal eu falei não pega um trecho curto vamos falar pouco vamos falar de outras coisas o Gaio obrigado foi o Gaio foi o Gaio que também fez o História Cabeluda excelente também o Gamer fez também enfim tem muito material pra quem quiser ver mas mais do que o material que tem disponível pra isso eu sinceramente recomendo que vocês voltem às fontes que vocês voltem aos trabalhos historiográficos sérios que são feitos que vocês acompanhem para a historiografia isso e acompanhem pra cultura pop o que vocês bem quiserem sabe então assim é isso e recomendo muito cara tanto o História Pública com o Ian quanto o História Cabeluda com o Gai são dois caras fenomenais fenomenais que são muito bons de serviço agradecer ao Humberto porque o Humberto sempre manda as redes gigantescas pra gente hoje o Humberto chegou aqui com quinhentas e tantas pessoas de uma vez Humberto beijo no seu coração chama na boca não diz qual e é isso é gente agradecer todo mundo do Pointe dos Jovens pedir hoje teve dicionário hoje teve dicionário alguém mandou alguma coisa de dicionário não hoje a gente não teve o dicionário se vocês quiserem eu posso ler algum e-mail eu vou ler algum e-mail que estava marcado pra semana que vem algum e-mail inaugural e-mail antes vistos então vou se o Pointe dos Jovens der a letra eu leio o e-mail pra vocês pra poder equilibrar peço desculpa pelo Pointe de hoje eu estou num clima estranho e além disso a gente fez um react de apenas o Castanhari e fez um react de dois minutos a gente gastou uma hora num react de dois minutos uma hora pra falar de dois minutos sabe o pessoal está perguntando gente eu não sei se eu sei quem que é Ian eu preciso de conferir depois vocês me mandam no Insta um pouco de quem que é o Ian eu quero acompanhar o canal desse companheiro o Humberto já é de lei já é sempre sempre aqui conosco vamos abrir aqui então pra vocês um e-mail mandado pelo Fábio Genoroni é muito bom Olá Laura tudo bem? eu me chamo Fábio sou fanzaça do seu canal um bom tempo e claro ao acompanhar as incríveis histórias da briga familiar motivada pelo Collor não podia deixar de enviar essa pequena história sobre meu nascimento ou de como eu quase não nasci por culpa do Lula um dia numa festa de família encontrei meu finado pai e meu tio seu irmão mais novo contando para membros da família que eles já sabiam que o Lula era bandido essas eram a palavra desde a época que ele era metalúrgico em São Paulo meu pai não era assim tão raivoso contra o Lula mas meu tio bolsonarista ferrenho quase babava de ódio falando do caso em resumo segundo eles eu quase não nasci por culpa do Lula sim especificamente do Lula então minha mãe muito petista e lulista interrompeu a história para dizer que eles estavam mentindo e que ela quem sabia o caso real porque afinal era ela a grávida e a discussão seguiu a calorada eu nunca tinha ouvido aquilo então minha tia na época me falou que há décadas eles brigam por isso e nunca chegou em consenso aqui vai a história que se repetia todos os anos nas festas de família minha tia tinha problema minha mãe tinha problemas para engravidar então depois de alguns abortos naturais e depois de 10 anos de casada ela engravidou de mim por conta disso eu era muito esperada pela família ela e meu pai moravam em São Paulo capital em um bairro muito distante do hospital maternidade onde eu viria ao mundo em perdizes são todos paraibanos e moravam todo mundo no mesmo bairro e em várias casas no mesmo quintal na época morava na casa deles o irmão mais novo de meu pai que era solteiro o bolsonarista como minha mãe teve problemas diversos na gravidez na época o médico que acompanhava achou por bem que ela fizesse uma cesárea a cesárea foi marcada para a semana do dia 21 de julho de 1983 o que aconteceu nesse dia a greve geral dos trabalhadores comandada pelos sindicalistas metalúrgicos liderado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva meu pai e meu tio tentaram levar minha mãe para dar à luz e não conseguiriam porque segundo ele o Lula pôs milhões de vagabundos na rua como não conseguia atravessar o ponto da greve de carro voltando e tentando no dia seguinte e não rolou voltaram e tentaram no dia seguinte e não rolou ou seja eu nasci em 25 de julho em 1983 mas segundo meu pai e seu irmão meu tio eu deveria ter nascido alguns dias antes se o Lula não tivesse atrapalhado meu nascimento botando um monte de vagabundo na rua meu tio dizia que queria atropelar o povo para me deixar passar porque eles tentavam bater e agredir no carro mas meu pai não teria deixado é claro que é tudo mentira como afirma minha mãe porque a paralisação do final durou apenas um dia mas eu hoje aproveito a história para dizer que eu virei comunista porque nasci durante uma greve parabéns pelo seu trabalho e siga firme na luta espetacular Laura espetacular eu fico abismado com tudo que vai chegando assim para você vou te falar que o rolê do papagaio namastê nunca mais na história deste país nunca dantes e nunca depois vai ter outro rolê igual o do papagaio namastê eu queria muito a versão dos pais sobre qual era o ritual sendo praticado isso me deu uma curiosidade metafísica eu queria demais cara eu queria demais assim eu queria saber se era uma coisa específica o fato de ter um albino e uma mulher trans no ritual se fazia parte se era uma coisa específica dessa questão gente o pessoal está pedindo para mim ler um outro assim deixa eu falar para vocês eu recebi 30 e-mails no total só que isso tem que produzir conteúdo estou pensando em amanhã abrir uma live surpresa não sei ainda ou se vai realmente para ser para quinta-feira que vem porque segunda tem o reagindo estranhos no homem mas eu vou e vai ter gente o papagaio namastê no desenho do ponte dos jovens a gente vai arranjar um jeito dessa lenda aparecer entendeu eu não vou dar spoiler de mais um e-mail da semana que vem mas eu vou ler um e-mail pequenininho curtinho porque eu estou sentindo que estou em débito com vocês nessa live que é a história que eu li no último no último topa tudo pelo comunismo que é o nome desse quadro que eu leio os e-mails que me enviam e aí essa história daqui é muito boa ela é pequenininha eu vou ler para vocês olá Laura tudo bem boa tarde ele mandou numa tarde provavelmente ao ponte dos jovens hoje quero contar a história da minha filha fã do Sarney meu Deus cara quando eu tive minha primeira filha eu e minha ex-esposa costumávamos deixá-la assistindo Michael Jackson parece uma fala mais ausente eu adoro as relações de causalidade da galera vou te contar da minha filha que adorava o Sarney para que você entenda porque ela via muito essa história mil vezes que em todas eu vou rir porque é tão icônico a construção sabe assim textual eu amo essa história aí ele continua Michael Jackson parece uma fala de pais ausentes mas na realidade éramos dois adolescentes que não faziam ideia do trabalho que daria ter uma filha tentamos de tudo para fazer com que ela parasse de derrubar as coisas bagunçar a casa e espernear comida brinquedos educativos bichinhos de pelúcias desenho infantil mas somente o mom walker conseguia fazer com que ela parasse de espernear aquilo era como se estivesse no céu sim era assim que o céu deveria ser quando o tempo foi passando minha filha com seus três anos de idade aprendeu a clicar no botão do celular para assistir Michael Jackson e Barney ela segurava o celular e passa um bom tempo assistindo por algum motivo um dia ouvi uma voz séria falando de várias merdas políticas com aquela voz grossa de homem branco banqueiro pensei que minha esposa tinha colocado em algum jornal mas não a voz vinha do celular fui ver a busca do youtube e o youtube mudou a pesquisa de Barney para Sarney ao menos essa foi ao menos essa foi a única explicação que achei fui retirar o celular da minha filha e minha filha não deixou chorou se jogou no chão jogou o abacate no sofá e eu falava não filha esse é o Sarney eu vou colocar o Michael Jackson ou o Barney mas parece que a vida nunca mais foi a mesma a gente colocava Barney Michael Jackson ou Patati Patatá que ela chorava arremessava a mamadeira e pedia Sarney Papai Sarney Papai é a única única criança do mundo que curte o Sarney inclusive assim ninguém que jamais votou no Sarney curte o Sarney as pessoas faziam por necessidade medo e paura sabe Sanei Papai cara Sanei Papai ameaçava a mamadeira e pedia Sanei Papai Bebê que é Sanei eu e minha esposa Bebê que é Sanei cara meu bim foi por isso que esse casamento acabou cara se fosse se fosse meu marido cara largava eu e minha esposa deixamos porque pensamos que era somente uma frase como outra qualquer mas com o tempo foi aumentando ela passou a apontar o dedo para todo senhor com bigodes que via na rua e pedia Sanei Papai Sanei um dia chegamos em casa e ela tinha uma flâmula do PMDB jovem será que existe um PMDB jovem quando andávamos na rua via um homem de terno na TV também lembrava imediatamente do Sanei hoje minha filha tem 5 anos e é obcecado pelo Sanei é obcecado pensando menino usando a peita do Sanei sabe tipo pai faz a camisa do Sanei para mim tem uma foto dele que eu vou te mandar no privado ele colocou ano passado resolvemos fazer uma festa fantasia em casa já que estávamos todos de quarentena ela se fantasiou de Sanei e no último aniversário ao soprar as velhinhas ela pediu de presente que o Sanei viessem a visitar em casa lição do dia passe mais tempo com seus filhos segue a imagem anexo peço para não divulgar aí eu vou te enviar a foto dele com a esposa e a filha e a filha com o bigode do Sanei cara imagina essa menina meu anjinho o que você quer de aniversário pede para o papai eu quero o Maranhão papai você pensa que é apenas uma fase e está aí cinco anos nas costas a criança imagina esse menino essa menina com 20 anos postando assim uma foto com a logo do MBB simplesmente da Coronel do Maranhão e soltando assim e meus pais falaram que era apenas uma fase sabe tipo assim e o pai falando ô Ben Maranhão está difícil esse ano papai pode te dar o Amapá ai galera então seguinte gente vamos ver se a gente consegue agilizar essa live amanhã para também ler os textos caso vocês queiram o e-mail nenê quer ser oligarca mas de qualquer maneira está agendado esteja agendado segunda-feira coloque o despertador para tocar 22 horas a gente vai doutrinar juntos estranhos do ômega e eu já vou logo falando para vocês que está bom demais cara está muito bom e quinta-feira nós temos leitura de e-mails vamos de namastê papagaio João Carvalho muito obrigada obrigado Will para vocês escrevam posso roubar as pessoas claro entra aí para a gente fazer o raid eu tenho que estar me guiando para fazer o raid jovens cracudos do stream raiders aqui é direto para vocês cracudos do stream raiders vamos para a noia vamos aproveitar que está rolando o dungeon que está rolando a masmorra eu faço um convite que é o convite que todo jovem faz um jovem de bem faz venham comigo para a masmorra vamos jogar nosso querido stream raiders porque eu quero muito ver se eu consigo chegar em 200 chavinhas para eu comprar o pack de warbeast para o Kiki ficar feliz o Kiki está precisando de subir o warbeast dele e ele me pediu isso então como ele não me pediu o amapá nem o maranhão Kiki não quer sarnei eu vou ser obrigado a dar stream raiders para o menino galera então está ótimo João pode ir entrando aí e vai me guiando ao mesmo tempo nos dois lugares que vai me guiando para me fazer a entrega para vocês essa semana a gente volta com os vídeos do canal galera amanhã tem vídeo novo no Instagram e é isso aos pouquinhos a gente vai voltando ó eu já estou no eu já estou online então tecnicamente dentro de alguns segundos vai aparecer aí para você a 15 de João onde que vai para fazer o raid você vai ali né no seu perfil aí vai lá em creator dashboard gente só uma coisa viu deem uma olhada se todos vocês estão inscritos no point dos jovens tá inscrevam-se no point dos jovens quem não é daqui é tá achei e agora João aí ali você vai ver na parte da direita raid channel opções rápidas quer o seu está em português sua tweet a minha Deus sabe porque ela está em inglês peraí deixa eu colocar ela em bem é você não fala 20 idiomas João Carvalho sim mas eu não sei como é que ela está em português ela veio assim e eu nunca mudei deixa eu vir em language aqui desculpa peraí peraí português do Brasil tá gerenciamento de transmissão raid de canal na hora que você entrar em gerenciamento de transmissão no painel de controle do criador à direita vai estar raid de canal tá peraí clicou vai pra moderação transmissão configuração gerenciador de direitos autorais coleção não no painel de controle você está no gerenciamento de transmissão tô tá ali na esquerda tem painel de controle do criador logo embaixo tem gerenciamento de transmissão aí tem ações rápidas do outro lado na direita peraí deve estar no lugar errado então ó voltar a tweet isso tá tô na minha tweet tá na sua tweet beleza então vamos junto aqui agora painel de controle do criador painel de controle do criador certo aí vamos agora aí você tá lá à esquerda gerenciamento de transmissão ai gente eu não consigo fazer nada gerenciamento ferramenta de transmissão não é ferramenta de transmissão em cima de ferramentas tem recompensas em cima tem configuração em cima tem conteúdo em cima tem comunidade em cima tem site lá em cima de tudo tem gerenciamento de transmissão ah tá feito no gerenciamento de transmissão do lado direito tem ações rápidas aí embaixo de editar dados da transmissão tem rede de canal rede de canal aí você clica e tchau point cheguem lá eu só vou me despedir de vocês falando namastê louro namastê louro namastê namastê herdeiro namastê herdeiro namastê pro herdeiro jovens brigadíssimo até breve mandar raid agora mandar raid agora isso aí acho tão chique raid tipo a pessoa tá aqui ela é transferida uma loucura né bom demais é já chegou a rede aqui pra mim já tô aqui já namastê herdeiros beijo João beijo beijo Laura até a próxima beijo pra você melhor se permita Laura se permita a gente te ama tá se permita também te amo tchau tchau tchau